O encontro de Rosana com o Super Cilomun, você sabe? Pois o videochow já descobriu e promoveu rapidamente um contato imediato entre os dois, saca só. Finalmente a deusa foi conhecer a Creuza. A música O Amor e o Poder fazia parte da trilha da novela Mandala e colocou Rosana no topo das paradas de sucesso. Já no espetáculo Subversões com Luiz Salém, Aloysio de Abreu e Márcia Cabrita a música virou Meu Nome é Creuza. Tem uma coisa séria nesse trabalho da gente, que a gente nunca faz uma coisa e eu acho que é aí que está o sucesso do trabalho da gente. A gente nunca busca uma coisa de agressão, a paródia da gente, a brincadeira da gente nunca é uma coisa para apunhalar. Ela é sempre uma homenagem, é uma coisa de homenagem mesmo. Gente, eu acho assim uma coisa maravilhosa, que a gente canta essa música há tanto tempo e a própria está aqui, eu acho super bacana isso. Queria agradecer da Rosana ter vindo, que eu achei o quão barato uma pessoa se abrir dessa maneira de achar bacana um trabalho desse, que às vezes as pessoas não acham e ela teve esse bom humor de achar bacana. Eu acho que esse projeto tem tudo, já está dando certo há muito tempo, agora só falta ir para o Japão. Como é que seria no Japão? E a gente tudo de que isso, né? Meu nome é Creuza, só ando de trem, só vou de trem, e os vales que você me dá me levam além, Tão perto das sendas, tão longe do freeway, a fim de empagotar uns vinhos por bar do SuperCB. O SuperCB!